Pessoal, olha que notícia boa. A Petrobras ontem baixou mais um pouquinho a gasolina e, além disso, distribuiu lucros aos acionistas de forma que bancou toda a PEC das bondades que foi aprovada pelo governo Bolsonaro. Ou seja, não tem mais nenhum risco de quebra fiscal esse ano. Olha que maravilha. Essas notícias foram sugeridas por S14, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Petrobras ontem aprovou novas regras para a formação dos preços dos combustíveis, mas que não mudou a temática anterior. Continua sendo alinhado ao preço do petróleo no mercado externo. Como tem que ser mesmo, faz todo sentido isso. Eu já expliquei para vocês várias vezes aqui. Não faz sentido nenhum ter preço de gasolina só no mercado brasileiro. No final das contas, a empresa precisa de investimentos externos, então ela não tem como ficar fora do mercado externo. E se está no mercado externo, tem que ter o preço compatível com o mercado externo. A grande vantagem do que está acontecendo lá fora é a queda do preço do petróleo. Vocês lembram? O Joe Biden esteve recentemente lá na Arábia Saudita e conseguiu um acordo com a Arábia Saudita para aumento significativo da produção de petróleo. E a Arábia Saudita, vocês sabem, o petróleo lá é tão fácil, tão fácil, que o cara vai aumentar a produção de petróleo. Isso, cavuca um buraco ali que já começa a jorrar petróleo. É nesse nível a coisa por lá. Estou exagerando um pouco, mas é muito fácil extrair petróleo na Arábia Saudita. Os reservatórios deles são quase na superfície da terra. Enfim, o ponto é, o petróleo está caindo no mundo todo, o valor do petróleo está caindo, e a Petrobras está nada mais nada menos que ajustando conforme o caso. A gente já explicou por que a Petrobras, às vezes, mantinha o preço alto, que é justamente para corrigir o problema do momento que foi um pico muito alto, mas agora parece que está tudo caminhando para o ideal, para um valor mais baixo do combustível. E exatamente isso que ela fez, ela baixou o preço da gasolina pela segunda vez, agora em sexta-feira. A queda é pequena, ela já tinha reduzido 0,20 semana passada e caiu agora mais 0,15. Ou seja, caiu mais um pouquinho, o que é ótimo. A grande redução do preço dos combustíveis ainda foi a questão do ICMS. O ICMS foi reduzido bastante, então isso foi uma coisa realmente muito importante, isso fez muita diferença no final das contas. Agora, isso daqui também faz diferença, cai mais um pouquinho, ótimo. Vamos para mais uma semana de preços de gasolina caindo por aí. Vocês sabem, não é automático, a distribuidora diminui o preço, mas os postos ainda levam um tempo até refletir isso, mas rapidamente a gente vai ver essa redução nos postos por aí. Já tem lugar cobrando gasolina abaixo de R$ 5,00, ou seja, abaixo do que era no ano passado. Enfim, mas não foi só isso. Você pode falar assim, não, mas caramba, que absurdo, se a Petrobras baixar o preço da gasolina demais, pode ser o Bolsonaro interferindo na Petrobras, e bom, a gente explicou que isso não é mais possível. Hoje em dia existe uma certa proteção para a diretoria da Petrobras, para o presidente da Petrobras, de forma que não é muito fácil essa coisa de, ah, o Bolsonaro interferir, como por exemplo fez a Dilma lá em 2014. A Dilma segurou mesmo o preço da gasolina da Bolsonaro, nem se ele quisesse ele teria como fazer isso. Mas eu concordo com o pessoal que fala que isso ainda é um risco, por quê? Porque Bolsonaro pode ficar ameaçando trocar o presidente da empresa, ele tem esse poder, então isso ainda é uma pressão que ele consegue exercer. A solução para isso é privatizar a Petrobras, sinceramente. É a única saída real nisso daí, é privatizar a Petrobras, que daí acaba totalmente com esse risco. Mas é importante notar que isso não deixou a empresa em situação ruim, ao contrário a Petrobras. A gente lembra, com essa alta no valor do petróleo, ela teve lucros astronômicos no início do ano, inclusive era uma das coisas que havia muita crítica. Como é que a Petrobras não pode abaixar o preço dos combustíveis se está tendo lucros extraordinários? E eu falei com vocês que isso, na verdade, faz parte. Por quê? Porque a Petrobras está no mercado internacional não apenas para comprar petróleo, para vender gasolina e etc., para comprar gasolina. Enfim, ela está no mercado internacional também de capitais. Os investidores que botaram dinheiro na empresa, eles têm uma expectativa de ganhar dinheiro da empresa também. E se daí a Petrobras não lucra com o aumento do combustível, se ela pega isso e reverte para o povo brasileiro, o que o investidor lá de fora vai fazer? Vai tirar o dinheiro dele da Petrobras e vai aplicar em outra empresa, que é a empresa privada mesmo, que remunera o dinheiro dele de acordo com o preço do petróleo. Então, isso seria ruim para a Petrobras esse tipo de coisa. Mas a Petrobras fez o que? Ela fez o pagamento de dividendos. Então, dividendos, um total de 87 bilhões em dividendos, sendo que, como o governo federal é dono de metade da Petrobras, uns 40 bilhões disso daqui vão para o governo federal. E não foi só isso, não. Também a Vale anunciou dividendos ontem, também ela teve lucros bons com um boom das commodities no início deste ano. Então, também vai entrar uma boa grana para o governo, no final das contas, da Vale. A Vale, embora esteja privatizada, o governo ainda tem uma participação acionária lá. Então, no final das contas, com a Petrobras e outras estatais, o governo está esperando mais de 100 bilhões em dividendos esse ano, o que vai ser uma coisa bacana. Por quê? Lembra aquela PEC das bondades? que realmente aumentou o preço, botou o custo ali em 41 bilhões de reais, aquelas benefícios todas lá de aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, dar a Bolsa Caminhoneiro, dar um monte de coisa ali, esses aumentos todos, isso impactou em cerca de 40 bilhões de reais. Agora o governo está recebendo 100 bilhões de reais em dividendos. É lógico que isso daqui, esses dividendos, não é uma coisa que você pode contar todo ano. Esse ano está tendo, ano que vem pode não ter. Mas, da mesma forma, a PEC das bondades também é uma coisa que está acontecendo esse ano e ela vai ter um limite, ela não vai continuar nesses valores no ano que vem. É realmente uma coisa emergencial para melhorar a situação do Fico em Casa e a gente sabe também para ajudar o Bolsonaro na eleição. Evidentemente que tem esse condom também. Enfim, vai ficar um bocado de dinheiro entrando aí nos cofres do governo, o que afasta a possibilidade de inflação. Porque, lembra, inflação ano que vem, inflação acontece quando você tem pressão de dinheiro. O meu medo, o meu medo principal com essa PEC das bondades, era justamente que o governo acabasse precisando imprimir dinheiro este ano para bancar esse pacote. E isso seria algo que acabaria refletindo em aumento de preços no ano que vem. Inflação já é quando o governo imprime dinheiro. Já aconteceu a inflação ali. Mas o que a gente está vendo é que não vai haver essa inflação. Por quê? Porque, com o lucro da Petrobras e de outras empresas, isso está bancando esse valor do governo e está permitindo que isso não estoure a meta. Na verdade, o governo está tendo um superávit. Um superávit fantástico aí nesse ano. Então, é coisa só positiva. Só tem coisa positiva aqui para o governo. O pessoal da campanha do Lula deve estar realmente preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.